Tenho um passo em falso e meus pés deslizaram Tentei gritar logo minha voz remudeceu No escuro da vida algo tenta se alcançar Na imensidão da corrida pouco se consegue achar Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei A estrada que nos leva aos caminhos e três caminhos É a mesma que carrega flores lindas e espinhos Siga a sua meta, mas procure, vou observar Se a sua reta é a mais certa de praça Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei A estrada que nos leva aos caminhos e três caminhos E a mesma que carrega flores lindas e espinhos Siga a sua meta, mas procure, vou observar Se a sua reta é a mais certa de praça Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, 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 caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, andei, caminhos tracei Andei, andei, cansada no chão me atirei Andei, 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 andei